Quem for vindo de ônibus vai cair bem aqui ó, parece que é um lugar pra evento, é, pra apresentação? Apresentação da cidade, ó, cenário de filme, sabe? Ó, aqui tá bem, tá bem legal aqui ó, aqui pelo visto deve ter algumas casas também, eu acho que tem viu, olha que legal, a galera vai pra igreja, aí ó, tem pedalinho, tem pedalinho, só que a gente vai falar um pouco, tem tirolesa, eles que parecem aquele, aquele parque que a gente foi, o parque do Blue, só que aqui é grátis, aparentemente, aí ó. Salve, viajantes! Fala, galera! Tudo bem? Tudo bem, bem-vindo pra mais um vídeo, eu sou o Diego, eu sou a Isis, você tá no canal? Você tá no canal, pagando cuidado! Yes! E hoje, o vídeo de hoje é onde, Isis? Hoje a gente tá indo pra Pedro de Toledo, Pedro de Toledo fica aqui na, é a Baixada Santista? Pode considerar? Acho que já é a Baile do Ribeira, a Baile do Ribeira? Vamos deixar aqui escrito, né, pra não ter confusão, mas a gente tá indo lá conhecer, a gente nunca foi, né? Não, não, não. Então vamos ver o que... Nesse tempo aqui, esse tempo aqui ó, como vocês podem ver... Verdade! Gente do céu! Olha que loucura! Só chuva! Detalhe, a gente saiu da nossa cidade, da Praia Grande, pra quem não conhece a gente, a gente saiu da nossa cidade Praia Grande com 32 graus, agora já tá 25, já abaixou absurdamente com sol, já aqui já tá chovendo, e é plano de uma hora mais ou menos de lá. Da capital, da 149 km? Isso, 149 km da capital. Da capital, 149 km. E aí ó, a gente tá na esperança de chegar lá e pelo menos diminuir, né? É, pelo menos não tiver chovendo, né? Pra gente poder gravar. Pra gente conhecer a cidade, dar uma volta na cidade, né? Vamos torcer, por enquanto é só banana, só do lado, só o bananal. Verdade, deixa eu mostrar aqui. Olha isso, o bananal. Essa região é muito forte, galera, pra plantação de banana, essa terra aqui. Então, o pessoal usa bastante aqui. Legal, né? Pra isso. E galera, eu queria agradecer o feedback de vocês. O canal tá indo bem pra caramba, tá? Tipo, muita gente comentando nos vídeos, tá incentivando a gente. Então, a gente tá pegando esse tempo de chuva pra ir gravar pra vocês, porque não é isso. Sim. Tá dando bom pra caramba. Então, obrigado a todo mundo aí que é inscrito, a galera que tá se inscrevendo, a galera que tá comentando e tem a galera compartilhando. E o nosso grupo, mandar um salve pro nosso grupo de viajantes aí. Tem muita gente, não vou saber falar o nome de todo mundo, mas tem muita gente aí do Brasil inteiro, a galera que tá viajando pra fora. Enfim, é isso. A gente tá a 15 km, olha lá. 15 km de Pedro de Toledo. Bom, galera, a gente tá quase pra chegar aqui a 9 minutos. A estrada é assim, ó. É uma ida e uma vinda, tá bom? Tem agostamento aqui. Essa estrada, se você continuar, é o Padre Emanuel da Nóbrega. Mas se você continuar, você vai sentido a Regis Bitecourt e sai lá em Curitiba, se a gente continuar nessa aqui. No caso, hoje a gente não vai parar lá, né? A gente vai, como a gente falou, a gente tá chegando a Pedro de Toledo. O tempo tá limpando. Ó como que é aqui, ó. O tempo tá limpando. Eu acho que vai dar bom isso. Tomara, né? Né? Tem que dar. E aqui, ó, a gente tá passando por Tariri. Ó, a entrada de Tariri é essa aqui, ó. E Tariri, que vai ser o tema do próximo vídeo, viu? Vai ser essa cidadezinha aí, ó. Então, hoje partiu Pedro de Toledo. Aqui, galera, é cercado por montanhas. Ó que legal. Que é bem bonito. Não dá pra ver direito porque tá bem... Infelizmente, tá com neblina, ó lá. Mas aqui é cercado por serras. Tá a mata atlântica. Legal, né? Bora! Tá a mata atlântica. Donaís, chegamos? Chegamos em Pedro de Toledo, ó. Ó que da hora. Tô mostrando aqui primeiro o mural aqui, ó. Ah, tá. Tem uma arte aqui. Deve ser alguma oficina, né? Eu não sei o que que é. O que que cê tava mostrando? Aqui, uma praça, ó. Ó que legal essa pracinha aqui, galera. A gente vai dar uma volta. Como a gente falou, parou de chover. Sim. Vamos lá. O estilão tá aqui, ó. Por enquanto tá tudo certo, hein? Por enquanto. Né? Sem B.O. Aí, vamos lá. Como a gente falou, é... É uma cidade... Rodeada por montanha, por montanha, tudo que é lugar. Tá pra cima, hein? Bem arrumada, hein? Bem arrumadinho, ó. Galera que acabou de plantar isso aqui. Bem legal. Vamos dar uma olhada ali, o que que tá ali escrito ali, ó. Não sei se é uma praça... Não sei se é uma praça... Não sei se é uma praça comemorativa, histórica, alguma coisa do tipo. Mas é uma cidade bem pequenininha. Nunca vim... Quer dizer, pra falar que nunca vim aqui, eu acho que eu vim quando era criança, tinha uns 4 anos, não lembro. De trem, ó. É um salmo, 33. É um salmo. Cara, que legal. Bem-aventurado, nação cuja Deus é o Senhor, e o povo ao qual escolheu para sua herança. O que diz o salmo 33, 1. Ou tem mais algum aqui e arrancaram. Que legal. Tem um globo ali, ó, que eu não sei o que que é aquele globinho ali. Como eu falei, gente, eu vim aqui, eu acho, tinha uns 4 anos, quando na época tinha trem pra cá. Quem é da região aqui sabe, então, hoje não tem trem pra cá e eu nem lembro pra onde foi certinho. Então, considera-se que nem nunca vim pra cá, né? Aí aqui, ó, logo atravessando a gente tem a rodoviária. Uma explorada. Vai lá, Isis, nos guia. Vamos lá. Então, quem quiser vir de ônibus, quem for vir de ônibus vai cair bem aqui, ó. Ó, parece que é um lugar pra evento. É. Pra apresentação. Pra apresentação da cidade, ó. Alguma coisa do tipo. Que legal, né? Aí aqui é os bancos, ó. Bem diferente. Vamos até a rodoviária ali. Deve estar, não deve estar funcionando hoje. Só tem um mini padaria, alguma coisa assim, aberto. Tem bastante subida, ó. Se você consegue mostrar aqui. Ó. A cidade inteira parece assim, ó. Bastante subida. É, então, como eu tava falando pra eles, é uma cidade criada em volta muito morro. Então, é um lugar que a rua que a gente olha, assim, tá bastante subida. A gente, como tá acostumado na praia grande, que é tudo reto, praia. É, tudo reto. Né? Aqui não, ó. Ó lá, ó. Vocês conseguem ver. Subida, ó. Subida aqui. Tem uma igreja ali, que deve ser a igreja matriz. Ela tá aqui atrás, ó. A gente vai dar um pulo lá pra ver. Mas, basicamente, aqui é a rodoviária. É, aquela cidade bem pequena, né? Acho que todo mundo se conhece, né? Sim. Eu acho que o que você fizer aqui, a galera já vai saber em questão de horas ou minutos. Mas, assim, pra quem gosta de sossego, como a gente falou, é um domingo, né? Sim. Vamos atravessar ali, ó? Vamos. É um domingo, então, pode ser que a cidade seja mais movimentada na semana. Se alguém for da região aqui, deixa no comentário. Comenta. Fala, não, Diego, tem nada a ver. A cidade é bem movimentada na semana e tal. Porque não tem comparação. Visitar uma cidade no final de semana, principalmente no domingo. Se fosse até sábado. Aí tem as lojinhas, ó. Normais. Aqui tem um hotel. Aqui em cima. Que bacana. Então, você vai ficar bem hospedado bem no centro, ó. Tem um hotelzinho aqui. Aqui, ó. Logo de esquina, uma delegacia. Aqui tem uma... Vamos atravessar a cabeça. Aqui tem uma... Um portal. Aqui deve ser algum bairro japonês. Quando tem esse portal aqui, ó. É porque é... Fundado por japonês. E aqui, gente, pro lado de Itariri. Pedro de Toledo. Tem muito isso. Então, basicamente, as primeiras impressões são essas da cidade. Isso. Ó. A gente parou o carro lá do outro lado. Tá vendo, ó. Subida. Subida. Subida pra lá. Morro aqui, ó. Morro aqui. Ainda bem que parou o chover, hein. Ainda bem. Bem na hora que a gente chegou, ó. Pra gente conseguir. Aqui um restaurante, ó. Ali do outro lado tem outro restaurante, frango assado. Só que esse aqui parece que tá fechado. Ó o buzão, como que é. Aqui tem um supermercado. Canossa. Aí, como a gente falou, aqui é muito, muito antigo. Olha se vocês têm a noção como que é essa casinha. Caraca, velho. Eu nem sei te dizer de que ano é isso aqui, se tem alguém. Mas tá aberto. Olha isso. Legal, né? E sabe o que é legal a gente mostrar essas cidades? É igual a gente fez de Cubatão, né? A gente fez um vídeo na cidade de Cubatão. E aí o pessoal comentou, ah, eu passei num concurso, vou, né? Eu acho que vou morar aí e tal. E fica olhando. Então, é muito interessante a gente mostrar um pouco da região, da cultura. Porque às vezes a pessoa não tem noção como que é. E aí a gente acaba mostrando. Olha como a Issa falou, ó. Subida já, ó. Tá vendo? Bom, a gente tá andando um pouquinho aqui, ó. A gente colocou lá na frente, a pracinha, pegou essa avenida aqui. E tá andando. E ir pra cá parece que tá mais bonitinho, né, Issa? Sim, parece que tá mais delicadinho. Não que a cidade seja feia, entendeu? Tá, tipo, modernizada, né? Na verdade. Tem uma coisa que ainda é antiga. O quê? Tá roça. Nossa, cara. Eu acho que por causa da música vai dar direitos autorais. Mas olha aqui, ó. Lá na pracinha. Lá na pracinha, vira a frente ali. Aí a gente tem a adesiva, se você quiser. Já mesmo? Será? Lá na galera lá, ó. É quinta-feira. A gente vai... Ali é a estação de trem. Ali? A gente vai gravar a parede e depois a gente vai para o pesqueiro. Aí se vocês quiserem depois, ela tá me fazendo. Aí passa aqui. Vocês vão ficar por aqui? Aham. Então depois a gente passa. Né? É. Tá bom? Aí. Aí, ó. Viu? Fazendo um pão por aí. Então, como vocês viram, a galera aqui, pelo visto, ainda usa, né? Ainda usa, cavalo e carroça. Só que com som. Com som. Tem que modernizar o negócio. Não é tão antigo assim, não. Não é tão antigo. Ó. Aí a gente chegou aqui na antiga estação, ó. Não sei se tem feirinha, eventos, alguma coisa do tipo, né? Tem uma estrutura de cobertura. Aqui é a autoescola. Ah. Olha lá. Prova de autoescola. Prova de autoescola, é verdade. Aqui é uma praça. Aqui é a estação, a praça, ó. Essa tá mais largada. Essa tá. Já foi uma praça, né? Comparação com a lá de cima, aquela lá de cima, tá bem mais cuidada. Que eu acho que a rodoviária é do lado, né? Isso. Tem uma fonte abandonada aqui, ó. O que eu gosto de cidade pequena é contato com a natureza. Quando a gente mora muito na cidade grande, muita loucura, muito motoboy, muito carro, muita buzina. Até esses dias eu tava conversando com a gente, se a gente for pra Índia, se a gente vai conseguir se adaptar com a Índia. Nossa, na Índia é complicado. Porque é muita loucura. Quando você vem pra uma cidade pequena dessa, é muito pássaro, muito verde, sabe? É muito som de ambiente. Eu acho que, meu, a maioria da galera gosta, assim. Por isso que a gente mostra pra eles. Né? Ó. Era uma ponte, mas... Tá abandonada. Isso aqui vai ser antigo demais, hein? Mostra aí. Essa pastilha. Muito antigo. E aqui, acredito que seja a estação. Isso. Aqui é a estação. Aqui é a estação. Aqui não é mais. E talvez, quando eu falei pra vocês lá no começo, que eu vim de trem, quando eu tinha uns 3, 4 anos, no máximo, e foi pra cá, acredito eu. Mas eu não lembro nada disso aqui. Eu nem compro. Apesar de você ver que a estrutura é totalmente antiga. É isso mesmo. Chegamos nos trilhos do trem. É isso mesmo. Parece muito cenário de filme. É. Sabe? Ó, aqui tá bem, tá bem legal aqui, ó. Tá, né? Cenário de filme. Aqui, ó. Plaquinha aqui. Pedro de Toledo. Que legal, cara. Ali tem uma pousada. Aqui, ó. Tem aquele hotel e tem essa pousada. Ai, deve ser muito bom ficar. E aqui, o legal é que você começa a ver cavalos, ó. É. Cavalo aqui. Tem outro ali também. Tem outro cavalo aqui. Galinha na rua. Tem uma galinha do outro lado ali, ó. Várias galinhas. Meu Deus. Que bacana, hein? E aí? E aí? Bora? Eu achei um lugar pra gente ir. Aonde? Pesqueiro do Português. Então, bora. Parece famosinha aqui e parece bonito. Então, vamos lá. Vamos mostrar pra rapaziada. E aí? Onde que a gente tá agora? Eu não sei. Você que é um lugar fechado. É. E lá em cima tem uma igreja. Então, bora lá. Vamos mostrar isso aqui. A gente pegou o carro, colocou ele aqui. Que a gente ia pro pesqueiro. E a gente deu de cara com essa rua fechada, ó. É uma rua fechada. E ali em cima tem igreja. Então, é uma praça. É. Uma praça bem bonitinha. Tem aparelho ali, ó. Tem musculação. Dos idosos. É, então. Aqui tem uma estrutura. Não sei se é algo administrativo. Não tem nenhuma placa. É. Alguma coisa administrativa, gente. Não tem placa nem nada aqui. Mas é bem bonitinho. E ali é igreja, ó. E ó, lá em cima a igreja. Que legal. Eu acho que dá pra subir. Tem uma escada ali em cima. Sim. Vamos lá. Mas aqui é uma pracinha. Aqui, brinquedo pra criança, ó. Tem um campinho de futebol. É verdade. A estação onde a gente foi fica aqui atrás, ó. Isso. Aí a gente deu a volta pra cá. E acabamos vendo a igreja aqui, né. A entrada é bem aqui. Achei que era mais longe. E tá bem cuidado aqui, né. Sim, tá bem cuidado. Vamos subir aqui, ó. Aqui parece que tem internet na rua, ó. É. A gente tem bastante plaquinha dessa aqui. Live Connection. Essa já tá bem cuidada, né. Sim. Agora sim, aqui. Aí, galera. A gente vem de lá, ó. A rua fechada. Aqui. Aqui tá a igreja, ó. A igreja católica da cidade. Aqui atrás tem um ponto de socorro. Tudo bem pequenininho. Vamos subir. Vamos ver. Aqui tem outro caminho lá por cima. Acho que só a fé mesmo pra fazer subir. Aqui a gente começa... Nossa vista. A gente começa a ver aqui de cima. Aqui, pelo visto, deve ter algumas casas também. Eu acho que tem, viu. Deve ter acesso. Deve ter acesso. De carro. Porque tem marca de carro aqui. Essa aqui deve ser bem antiga. Essa igreja aqui. Olha que da hora. Pena que tá fechada, né. Nossa, olha. O que que tem aqui? É a estrada de carro. Na rua de trás. Então eles sobram aqui. Tem acesso? É. Tem acesso ali, ó. E aqui é a vista de cima. Aqui tá bem fresquinho hoje. Campão, ó. Bonita vista. Legal, né? Moraria na cidade sim? Não sei se eu moraria. Não costumo. Quer dizer, já morei, né, em Tenhaim? Mas ainda é mais movimentado do que isso aqui. Temhaim, agora tá mais... Temhaim, agora tá mais movimentado do que isso aqui. Temhaim, agora tá mais movimentado do que isso aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. direitos. Caso você não queira enfrentar esse lamaçal aqui, ó, só pra isso. Caso você não queira enfrentar esse lamaçal aqui todo, que no caso hoje tá chovendo, tem aqui, ó. Só que a gente não vai arriscar, viciar, acha, tal. Então a gente resolveu colocar ali no cantinho, ali. E aqui é a entrada, ó. Parece que tá cheio, né? Pelo... Pelo visto de bastante carro. Como que tá agitado. Aqui é a entrada. Ó. E parece que é bem famoso aqui, ó. Né? E a gente tava vendo, fica dentro de Pedro, né? Pedro de Toledo, né? Esse pesqueiro. E a gente não passou repelente. E aí? Eu acho que vai dar ruim. A gente tá aqui, mano. A gente tá aqui é pra isso, pra mostrar pra vocês e vamos que vamos, ó. Tem uma ponte aqui já, ó. Vai lá. Mulheres, na frente. Ó. Por enquanto aqui tá bem tranquilo. Qualquer coisa a gente vê se tem repelente aí. Eles ou não. Um riozinho. Opa. O que que tá acontecendo? Explica a situação aqui, a gente não tá entendendo. É o maior bumbuca, tem de tudo aqui. Tem piscina, tem porção. Tem uns quiosques ali, tem banheiro aqui, tem um lago, tem piscina aqui, ó. E pelo visto é gratuito, né? É só entrar, né? Porque não tem uma cancela nem nada. Olha. Aí agora começou a chuva aqui, ó. Apertar. Ó o lago, galera. Que da hora. Aí, ó. Tem pedalinho. Caraca, que legal o pedalinho, ó. Tem pedalinho. Só que a gente vai falar um pouco, ó, ó. Tem tirolesa, ó. Da hora. E aí? Achei legal. Né? Tá chovendo. É, mas daqui a pouco para. Isso aqui é temporário. Olha que legal. Aí a entrada que a gente tá vendo é gratuita, né? Até agora ninguém cobrou nada. Ninguém cobrou, só vem a entrada. Só entrei. Vai consumir alguma coisa ali. A piscina, eu não sei, mas eu acho. Como a gente falou, a gente vai perguntar pra vocês pra gente dar a informação certinha. Mas, aparentemente, é gratuita também. Se a gente soubesse, ia trazer a roupa. O que acontece? Tô perdida. A gente entrou ali. E aí? A gente seguiu o reto. Voltamos agora. Aqui, ó. Trás de você. Trás de você tem o que aí? Não sei. Aí, ó. Ah, pra subir, que legal. Parei de escalagem. Mas, provavelmente, na chuva, eles não sobem. Aí tem uma área aqui, ó, de jogos. Né? Tem a área da lembrancinha ali. Tem outra piscina aqui, ó. Vamos ver se a gente acha alguma coisa aqui, ó. Só que a gente vai ter que falar muito alto. Por causa dos direitos, ó. Mas, olha que legal aqui, ó. Olha que legal. De Juquiá. Cachaça. Pra quem é fã de cachaça, molho. Tem um doce de abóbora. Aí tem um lugar pra você comprar coisas de banho. Como a gente falou, aparentemente é só entrar, ó. Tem um deck. Eles estão em várias piscinas. Ó. Da hora. Pontezinha. Você viu a ponte? Que da hora. Não, eu tô falando pra eles que parece aquele... Aquele parque que a gente foi. O parque do Blue. Só que aqui é grátis, aparentemente. Olha. Olha lá, ó. Cobou água, banheiros, ó. E aí E aí E aí E aí E aí E aí, Isis? Chegou o nosso almoço Olha isso E falar pra você o atendimento legal Pra caralho Muito rápido E chegou rápido, né? Chegou rápido e bem servido Tipo assim, a gente tem nem 10 minutos que a gente tá esperando Aí a gente vai comer aqui agora Depois a gente dá os valores, né? Vai dar os valores pra vocês Beleza? Beleza Bom, galera Alimentados, e aí? Nossa, a gente tá até passando mal, né? De tanto comer Agora a gente vai dar os preços pra vocês Valores, preços, informações Vamos lá, a gente vai dar as informações Tudo que é mais importante Exatamente A gente vai mostrar aqui, ó Olha esse lago aqui que eu mostrei do outro lado Que gostosinho Tinha uns peixinhos aqui? Não sei se tá agora Mas enfim, vamos lá, dona Issa Vamos lá Começando pelos valores pra entrar aqui É de graça De graça A entrada você pode entrar, circular Só não pode usar nada Aí tem que pagar Isso Mas pra entrar é de graça Valores Individual, assim Piscina Tirolesa Pedalinho Em torno de 15 a 20 reais Isso Mas tem opção de comprar antecipado O pacote fica 50 reais Que é o passaporte Você pode usar tudo 50 por pessoa, né? 50 por pessoa, você pode usar a piscina Pedalinho À vontade Quantas vezes você quiser Tem a escalada que a gente mostrou ali atrás Tem a Aqui em cima Cadê? Aqui em cima, ó Vocês vão ver aqui, ó Eu esqueci o nome disso aqui, ó Eu esqueci o nome dessa Dessa ponte aqui Que você passa Também tá incluso Detalhe 50 reais por pessoa Pra mim, Diego Compensa muito Compensa Porque assim Cada brinquedo é em torno de 15 a 20 reais Então você vai 50 reais você vai usar o dia inteiro, cara Várias vezes Se eles tem uma pulseirinha Você coloca uma pulseirinha Tem livre acesso O que mais? Aqui recebeu bastante excursão, né? Isso, é Eles também Tem excursão aos domingos, né? Aos domingos Fim de semana Tem bastante excursão Durante a semana é mais tranquilo Isso Aí, almoço Tem o almoço self-service Isso Que é 50 reais por pessoa Você come à vontade Várias vezes Isso Mas o nosso almoço A gente pegou a la carte Que é o prato feito E compensou pra gente, né? Detalhe 35 reais É porque a gente colocou a mais Colocou uma mistura a mais Mais 35 reais Um pra uma pessoa E deu pra eu e a Isis Comer tranquilaço, né Isis? A gente comeu A gente tá super chato E a... Vocês viram a porção? O tamanho da porção de frio? Meu, sobrou Sobrou comida Sobrou, não deu como Então assim Se você come razoavelmente médio Pra pouco Uma pessoa dá tranquilo Com o prato Contando com a cerveja Deu 65 no total 65 reais Eu achei que é bom preço O prato inteiro Com cerveja Cara, compensa 65 reais Você não consegue comer assim Do jeito que a gente comeu Nem ferrando Sim Tem opção de hospedagem também Legal Pra quem quiser ficar aqui Se hospedar A gente aconselha reservar antes Principalmente fim de semana Tá bom? E aí fica 100 reais o quarto simples Com o ventilador Isso 150 o quarto com ar-condicionado Isso Vamos dar uma passada aqui Que vocês vão ver aqui Os quartos Aí a gente vai deixar o Instagram Pra vocês E aí vocês entram Cara Aqui ó Você vende moto Estaciona sua moto aqui E aqui são os quartos Na semana é tranquilo Tá? Meu Detalhe né Não sei se você falou Quando você paga 100, 150 Depende do quarto Você tem que livre acesso Às piscinas Isso Com café da manhã E com piscina Mas esse valor é por pessoa Por pessoa Se vem duas pessoas Vai ser cobrado duas vezes o valor Porém é o que eu falei Você vai ficar hospedado E livre acesso à piscina E com café da manhã É caro E eu não achei Porque ficou um combo Só 50 reais é o passaporte inteiro Então Vocês colocam aí Pra ver se compensa A moça A atendente Muito bem Atenciosa Muito simpática Muito bem O lugar dá de parabéns E detalhe Ela falou que geralmente Ela faz o tour com a gente aqui Ela faz um tour mostrando Mostrando os quartos Mas tá tudo lotado já A gente não vai mostrar aqui Mas são tudo quartos Tá vendo Tá tudo lotado Particularmente legal A questão da pesca Porque é pesqueiro Tem um pesqueiro também Você pode vir trazer suas cores E pescar E você só paga o que você levar Quem não tiver vara Para isso que eles vendem aqui também E fica 3 reais 3 reais Exatamente Legal Pra quem é amante de pesca Quer trazer a criançada Deixa a criançada na piscina Tem o pedalinho O pedalinho Também Que compensa você pegar o pedalinho Cara Esse lugar Eu achei incrível Entra no site No Instagram Confere aí Eu achei incrível Então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Dessa dica aí A gente nem esperado Passeio né Inesperado A gente veio pra peso De Toledo De nada A gente parou aqui Super legal Super indicamos E o tratamento é bem legal Sim É isso Então é isso Obrigado Deixa o seu comentário Compartilha E se você vai vir Ou se você já viu Se você conhece Se você é da região E até o próximo vídeo Até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo